Música Por meio de investidas em cinco regiões diferentes simultaneamente, o quinto corpo do exército americano planejava enganar o comando iraquiano, indicando que iriam cruzar o rio Eufrates ao sul da fenda de Karbala, e não mais pela fenda propriamente dita, como iriam fazer no início. Então, a segunda brigada da centésima primeira divisão paraquendista, a lendária Airborne, atacou a cidade de Hal-Hila, testando as forças inimigas na área. Enquanto isso, a primeira brigada da centésima primeira cercou a cidade de El Najaf, e a segunda brigada da também octagésima segunda divisão de paraquedistas, atacou ao sul, em Al-Samavah. Agora, helicópteros Apache atacavam postos do exército iraquiano a sudoeste de Karbala, enquanto uma última força de ataque iria fazer um reconhecimento de combate nas proximidades da cidade de Al-Hindiah. Para levantar informações sobre as reais capacidades militares inimigas perto do rio Eufrates. E seria, na cidade de El Najaf, uma cidade que na época tinha meio milhão de habitantes, e estava a cerca de 160 quilômetros de Bagdá, que mais uma grande batalha se desenrolaria. A cidade é sede de dois grandes pontos para a vertente xiita do Islã, a mesquita de Ali e o cemitério Wad al-Salam, um dos maiores cemitérios da civilização islâmica. A estratégia de cipular os centros urbanos no caminho para Bagdá encontrou um empecilho em Najaf, já que constantemente grupos de combate iraquiano saiam da cidade e ameaçavam as colunas de suprimento que rumavam para o fronte do norte. Assim, quando as primeiras forças da centésima primeira entraram no perímetro da cidade, capturaram um grupo de 150 homens. Após a captura, os homens explicaram que eram civis e suas famílias estavam sendo mantidas como reféns na cidade por membros da milícia Fedayen. Quando as famílias eram capturadas, o homem recebeu uma pistola e era ordenado a matar os chamados cachorros infiéis americanos. E caso morresse em combate, recebia a garantia de que sua família seria cuidada. Agora, não se tratava mais de cercar e suprimir os ataques vindos da cidade, e sim de conquistar a Najaf. E foi assim que uma intensa batalha de quase três horas de duração ocorreu, com uma troca de tiros absurda entre os paraquedistas americanos e os iraquianos, que mantinham a sua posição. Mas no meio do conflito, Kadim Al-Wayli entrou em contato com seus superiores para avisar um fato importante. Kadim era um refugiado iraquiano, que fora treinado pelos Estados Unidos para servir como tradutor e auxiliar na reconquista do seu país. E ainda por cima, era nascido e criado em Najaf. Perto do horário de uma importante oração islâmica que estava por vir, Kadim avisou que a população local iria para a mesquita de Ali. Mesmo que houvesse o mais intenso dos tiroteios acontecendo. Sendo assim, os americanos corriam o risco de acertar a população civil que iria, em massa, se dirigir para seus compromissos espirituais. Isso era uma perspectiva assustadora, que poderia gerar perdas de vidas inocentes e danificar o templo, com a possibilidade de gerar uma revolta em todo o mundo muçulmano. Após saber desses detalhes, o major-general Chris Huggs ordenou que os combates fossem interrompidos por enquanto. No dia 31 de março, outro ataque foi efetuado pelo sul, agora com o maior auxílio de blindados. Pontos estratégicos eram alvos de ataques de tropas pequenas de americanos, que se utilizavam de dados de inteligência obtidos para uma aproximação mais cirúrgica da cidade. Cada vez mais, os americanos ganhavam território em direção ao coração de Najaf e, em seguida, realizaram duas missões envolvendo muitos militares passando pelas ruas em comboios para testar o grau de agressividade que os inimigos que restavam iriam demonstrar. No dia 4 de abril, a 101ª Divisão conseguiu o controle definitivo da cidade. Após esse sucesso, a 101ª também receberia a missão de fazer uma emboscada na cidade de Hila, parte da estratégia de confundir os iraquianos sobre qual seria a real direção do ataque principal. Na batalha em Hila, membros de uma unidade da guarda republicana foram capturados, mas a unidade a qual eles pertenciam devia estar mais ao norte de Bagdá. De algum jeito, uma grande quantidade de militares iraquianos havia ido para o sul despercebidos. E a última peça do ataque de cinco frentes era o avanço na cidade de Hindia, perto de Karbalá. Lá ficava o Objetivo Murray, um conjunto de pontes que possibilitaria o cruzamento do rio Eufrates. Mas a real razão do ataque era chamar a atenção das unidades na fenda de Karbalá, deixando um flanco exposto e indicando que aquele seria o ponto de cruzamento para Bagdá. Após enfrentar caminhonetes armadas com metralhadoras e pouca resistência no caminho, dentro de Round A a história era outra. Disparos de RPG e armamentos leves eram mais intensos, mas os americanos persistiam até chegar na entrada sul da ponte do Objetivo Murray. A ponte havia sido preparada para ser demolida, mas os explosivos não foram instalados, apenas com a fiação pronta. Os americanos mantiveram posição fazendo os iraquianos pensarem que não tinham condições de fazer a travessia e estavam fracos, com as tropas do Iraque começando a juntar tropas no outro lado para uma possível defesa. Mas logo a artilharia americana destruiu parte dos reforços e outros pontos importantes na região. E as tropas da centésima primeira em Hindia recuaram completamente. Eles haviam conseguido enganar o comando iraquiano. Agora, a maior parte da força do quinto corpo de exército americano ia tentar atravessar a fenda de Karbala. Apesar do nome, a localização não é uma passagem entre as montanhas, e sim uma planície fértil entre o lago Bar-al-Mil e o rio Eufrates. Sendo um ponto de enforcamento natural, os americanos já esperavam uma resistência maior do inimigo. Além disso, as plantações e canais irregulares na região, que não apareciam nos mapas, também atrasaram a movimentação das formações de blindados americanos. Na defesa de Karbala, estava o segundo corpo da Guarda Republicana, auxiliados por milícias locais, a leste, e o que havia sobrevivido da divisão medina da Guarda Republicana, ao norte da cidade. A tática americana empregada foi a seguinte, uma parte das tropas iria atacar e isolar a parte oeste da cidade, enquanto outra atacaria o setor leste. Ao mesmo tempo, outro grupo atacaria o norte, capturando pontes na estrada 28 e uma represa próxima. Passando por esses setores e cruzando a fenda de Karbala, destacamentos de cavalaria blindada seguiram para o nordeste, capturando um antigo centro de treinamento iraquiano, o Objetivo Chargers. Após a captura, seguiriam para o norte, em direção ao Objetivo Pitch, que se tratava da ponte Al-Kaed. Com a área segura, agora o objetivo era tomar a junção das estradas 1 e 8. Realizando esse percurso, agora os americanos se encontrariam a apenas 15 quilômetros do coração do Iraque. Bagdá era o que muitos acharam que seria o final de tudo isso, mas era apenas o começo. Defendendo a junção das estradas, apelidadas de Objetivo Saints, estavam as tropas dos Fedayim, a divisão Nebuchadnezzar e o restante da divisão Medina. No início da tarde, entrariam em contato com as forças americanas que avançavam, vindas do sul, cerca de 10 quilômetros do Objetivo Saints. Durante quase 12 horas de batalha, as forças blindadas americanas lutaram até tomar o ponto estratégico no dia 4 de abril. O combate foi tão intenso que 700 militares iraquianos foram mortos, juntamente com cerca de 33 blindados T-72 e 2 T-62. Enquanto a batalha no Objetivo Saints se desenrolava, outra força de combate americana se dirigiu para o aeroporto internacional Saddam. Este era o Objetivo Lions. A tomada do aeródromo possibilitaria lançar missões aéreas em Bagdad com maior eficiência, além de permitir a chegada mais rápida de recursos. O ataque ao aeroporto se deu da seguinte maneira. Uma parcela das forças iria atacar o flanco sudoeste, enquanto outra força estabeleceria um bloqueio do local perto da Estrada 8, com o auxílio de fogo de artilharia de lançadores múltiplos de foguetes, e com o avanço de blindados Abrams para reforçar o flanco sudoeste em seguida. O início se deu com resistência leve, mas o aumento gradativo das forças inimigas fez com que se demorassem mais de dois dias até a total libertação do aeroporto. A força ordenada a realizar os bloqueios de acesso ao aeroporto lutou quase três dias seguidos até chegar à sua posição, conhecida como as Quatro Quinas, no dia 4 de abril. Contudo, um veículo de detecção de armas químicas do exército americano foi destruído por um poderoso impacto, e simultaneamente uma chuva de morteiros começou a cair sobre a cabeça dos americanos. O veículo americano foi destruído por um tanque T-72 iraquiano, que junto com outros blindados e infantaria da Guarda Republicana tentavam um contra-ataque para retomar o aeroporto. Os iraquianos chegaram perto do posto de comando americano, mas logo uma brecha na defesa foi selada pelo sargento de primeira classe Smith, que operou uma metralhadora pesada instalada em um veículo americano, dando tempo para os militares dos Estados Unidos responderem a um ataque e repelir o inimigo. Infelizmente, no meio da ação, o sargento Smith foi fatalmente ferido, chegando a receber mais tarde a chamada Medalha de Honra. Após a tomada dos objetivos Saints e Lions, no sul e sudoeste de Bagdá, o esquadrão de cavalaria foi ordenado a montar um ponto de controle na interseção das rodovias 1 e 10, sendo esse o chamado Objetivo Montgomery. Inicialmente, houve pouca resistência, mas logo veículos civis cheios de soldados iraquianos, como ônibus e caminhonetes, juntos com tanques T-72 e veículos blindados de transporte sobre rodas, tentaram quebrar a defesa americana sem sucesso. Essa era uma parte da contra-ofensiva da divisão Hammurabi do Iraque, que tentava desesperadamente reforçar a capital. Nesse momento, o quinto corpo do exército americano e a força expedicionária de fuzileiros navais dos Estados Unidos cercavam Bagdá por todas as direções possíveis, preparando um grande assalto. Mas ainda não havia informações concretas de quantos combatentes protegiam a capital, e mesmo as imagens de drones e de satélites não mostravam preparações defensivas nas ruas da cidade. Ou seja, poderia ser uma cidade abandonada, ou no pior dos casos, uma grande armadilha mortal. Para descobrir a real força dos iraquianos, foi montada uma operação chamada Força de Reconhecimento. Essa operação era simples. Basicamente, ela resumia uma tática deliberada de se mover rumo ao inimigo e procurar suas defesas, testar o seu contingente e conseguir dados de inteligência e suas reais capacidades. Esse tipo de operação, nesse momento da guerra do Iraque, seria chamado de Corrida do Trovão. No dia 5 de abril, teria início a primeira Corrida do Trovão. Sairia do objetivo de Sentes, no sul da cidade, uma força blindada americana que iria passar por dentro de Bagdá, virar à esquerda e rumar para o agora Aeroporto Internacional de Bagdá, controlado por forças aliadas. Essa força de blindados teria quase 100 carros de combate, entre eles 29 blindados Abrams, 14 blindados de transporte Bradley e dezenas de veículos de transporte de tropas blindados. Quanto mais seguiam para o norte, mais oposição encontravam. Centenas de tiros de armas leves e RPGs eram disparados contra o comboio por tropas do Iraque, seja da Guarda Republicana ou dos Fedayen, usando tanto uniformes militares quanto roupas civis. Os iraquianos haviam preparado as defesas da cidade, escondendo dezenas de pequenos depósitos de munição ao longo das estradas e tomando posições escondidas em diversos locais. Mas um fator que não havia sido considerado, pesou contra os americanos. A população civil estaria usando a rodovia durante a ofensiva militar. Durante a investida e troca de tiros, carros com famílias inteiras passavam pela zona de combate, oferecendo um grande risco de baixas de não combatentes. E essa situação se deu pelo fato de a população local não saber que os americanos já estavam tão perto da capital, pois não eram atualizados da situação no fronte e a propaganda do ministro das informações iraquiano, Mohamed Saeed Al-Shafa, apelidado de Bagdabob pelos americanos, dava a entender que as tropas estrangeiras haviam sido repelidas. Enquanto a coluna seguia em alta velocidade, ficava cada vez mais complicado distinguir os civis normais e os fedain usando roupas civis. E de modo geral, não houve grandes incidentes contra civis. O maior incidente dessa operação foi quando um disparo de RPG acertou uma parte vulnerável de um tanque Abrams que começou a pegar fogo no compartimento do motor. Não querendo deixar o veículo como troféu para os iraquianos, muitas tentativas de apagar o incêndio foram feitas, mas no final foi decidido abandonar o veículo e seguir para o aeroporto. No final do percurso, passando pela parte de baixo de um viaduto, os iraquianos haviam se entreencherado em diversos locais da pista, além de terem posicionado os atiradores na parte superior e colocado barreiras de concreto na rodovia para travar o comboio. O primeiro tanque do comboio, um Abrams com uma pá carregadeira, acelerou em direção ao encontro de duas peças de concreto e as destruiu passando por cima dos restos e abrindo caminho para os demais blindados que logo chegariam ao aeroporto de Bagdá. O ministro da Informação Iraquiano agora dizia que as defesas da capital haviam derrotado os infiéis americanos e que o aeroporto estava sob controle do governo do Iraque. As baixas americanas haviam sido de um Abrams, um Bradley severamente danificado e um outro blindado de transporte que havia se incendiado. Além disso, o militar americano foi morto com outros cinco ficando feridos. O militar morto era o sargento Stephen Boker, comandante de um dos Abrams. Após suas metralhadoras apresentarem mau funcionamento, ele abriu a escotilha e começou a usar seu fuzil para responder ao fogo dos iraquianos. Ele foi abatido pelo inimigo em seguida. Por seu heroísmo, ele receberia, postumamente, a cruz de serviço distinto em 2019. Para mostrar a verdade ao povo iraquiano e quebrar a narrativa do ministro da Informação do Iraque, uma segunda operação, Corrida do Trovão, foi planejada com mais blindados e poder de fogo. Saindo do aeroporto, a força de combate retornou ao objetivo de Saints por fora da cidade. O comboio rumaria novamente ao norte, só que dessa vez para o centro de Bagdá, construindo lá uma base de operações temporárias, além de capturar pontos importantes da cidade. Mas na madrugada da operação, no dia 7 de abril, um campo minado havia sido instalado a um quilômetro do objetivo Saints. Quando os engenheiros foram chamados para remover os explosivos, tiveram uma bizarra surpresa. As minas não haviam sido enterradas, mas sim colocadas diretamente acima do asfalto, descobertas com um punhado de terra em cima. As equipes de especialistas limparam trechos de rodovias e sinalizaram a área para que horas depois o comboio pudesse passar. A força de blindados seguiu para o centro da cidade, encontrando resistência intensa em todo o caminho, com um blindado sendo imobilizado com dois acertos no compartimento do motor. Nas ruas de Bagdá, veículos civis improvisados com armamentos eram usados em tentativas fúteis de se parar a massa de aço que chegava ao coração do Iraque. Logo foi estabelecido que mesmo com a oposição oferecida pelo Iraque, iriam estabelecer um centro de comando no meio da cidade. Após montado, um míssil balístico de curto alcance foi lançado contra a posição, com a morte de três soldados e dois repórteres que cobriam o conflito, e mais de 15 militares tendo ficado feridos. Os três objetivos que tinham de ser defendidos na cidade eram os chamados de Moe, Larry e Curly, e eram a rota de suprimentos para o centro de comando e também as formações blindadas, que necessitavam rapidamente de suprimentos. A batalha em cada uma dessas localidades foi brutal, com as tropas defendendo o objetivo Moe, destruindo 60 veículos inimigos e eliminando 200 soldados em apenas oito horas de combates ininterruptos. A necessidade de reabastecimento logístico se mostrou urgente. Assim, um comboio de suprimentos foi ordenado a auxiliar as tropas que defendiam suas posições, mesmo com a perda de alguns veículos de transporte, de combustível e munições. Agora, as forças combatentes possuíam a capacidade de passar a noite segurando o avanço inimigo. Com mais um dia repleto de combates ferozes, mas descoordenados, a noite não seria muito diferente. E no dia seguinte, no dia 9 de abril, as forças dos Marines efetuariam uma invasão pelo leste da capital, logo se unindo com as forças do exército que já estavam em Bagdá. Agora, com mais reforços, a capital fora totalmente tomada. Importantes figuras do governo, incluindo o próprio Saddam Hussein, fugiram da capital, que contribuiu para desarticular o governo. Nos dias seguintes, o trabalho das forças de coalizão internacional na capital seria o de estabilizar a situação, neutralizando os eventuais focos de resistência. No mesmo dia, 9 de abril, a estátua de Saddam, na Praça Firdus, seria derrubada com diversas comemorações em algumas localidades do país. No dia 11 de abril, a cidade de Mossul é conquistada pelos rebeldes kurdos e também por agentes das operações especiais dos Estados Unidos. Mas o caos resultante da conquista da cidade gera forte repercussão internacional e os saques e violência logo se espalham pelo país, com as tropas dos Estados Unidos necessitando fazer operações de garantia de paz para combater os crimes. Mesmo com a queda do governo e o desaparecimento de Saddam, seus apoiadores continuaram oferecendo resistência por meio de uma guerrilha armada em diversas áreas do Iraque. E no dia 1 de maio de 2003, o presidente George Walker Bush faria um discurso dentro do USS Abraham Lincoln, onde ele diz que a maior parte dos combates no Iraque acabaram. Mas o que aconteceu, na verdade, foi exatamente o oposto. O vácuo de poder deixado no país fez com que diversos grupos tentassem tomar o poder regional, o que gerou uma verdadeira guerra civil. Fundamentalistas islâmicos de todas as vertentes, grupos criminosos, seguidores de Saddam Hussein e curdos lutavam para estabelecer sua esfera de influência enquanto as forças de coalizão internacional tinham que lidar para tentar manter a estabilidade. Até as eleições americanas de 2004, mais de 400 militares perderiam a vida nos confrontos no Iraque. Apenas durante a fase de invasão do Iraque, cerca de 9 mil combatentes iraquianos foram mortos, com cerca de 4 mil civis também abatidos durante o conflito. As perdas militares dos aliados foram de 140 americanos e 33 militares do Reino Unido. Muitas atitudes errôneas foram tomadas durante os meses seguintes à queda do governo de Saddam. Dentre eles, a dissolução do exército iraquiano no dia 23 de maio. Agora, todos que serviram da patente de soldado até coronel foram proibidos de reengajar em serviços públicos sem direito a qualquer tipo de aposentadoria. Isso contribuiu para a miséria no país, criando um forte ressentimento com os invasores, dificultando a reconstrução de uma força armada profissional no país por anos e ainda fazendo com que diversos membros que tinham experiência em combate e comando entrassem em facções radicais nos anos seguintes, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. No dia 22 de junho, os dois filhos de Saddam Hussein foram encurralados por forças americanas que tinham como objetivo de eliminá-los, já que comandavam partes das guerrilhas que causavam o caos no país. A localidade foi cercada por Humvees com metralhadores pesadas e mísseis antitanque. Foi ofertada a possibilidade de rendição aos ocupantes da casa em que eles se escondiam, o que foi prontamente negado. Ao tentarem fazer a invasão do Palacete, os americanos foram recebidos com tiros de AK-47, resultando em três feridos. Mesmo com o disparo de metralhadores .50, o uso de lançadores portáteis de foguetes e apoio de helicópteros de ataque, os ocupantes permaneciam entrincheirados dentro de uma sala com vidro blindado. Perdendo a paciência, o comandante do grupamento americano solicitou o disparo de dez mísseis antitanque partindo dos Humvees. Esses mísseis eram feitos para obliterar quaisquer blindados inimigos que encontrassem, e seu uso contra fortificações é incomum. Os mísseis destruíram o prédio, com alguns inclusive penetrando a sala onde estavam os iraquianos, matando todos. Esse era o fim dos filhos de Saddam Hussein. Um detalhe interessante é que os rebeldes Fedayin liderados por Udai, um dos filhos de Saddam mortos no confronto citado, utilizavam capacetes pretos similares ao do personagem Darth Vader de Star Wars. Era fato que Udai era um grande fã da série de filmes de George Lucas, então provavelmente achou que o formato era, de alguma forma, intimidador para seus eventuais inimigos. No dia 19 de agosto, um atentado suicida resultou na morte de diversos membros da missão de paz da ONU, incluindo o representante especial da instituição no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo, além de mais de 22 membros da missão que estavam no local, resultando na evacuação de diversas pessoas do país. Mas seria só em dezembro do mesmo ano que uma das últimas peças do quebra-cabeça seriam encontradas. Após meses de procura, as forças que caçavam Saddam já haviam feito mais de 500 sondagens em diversas localidades, onde se achava que o ditador poderia estar escondido. Mas seria em uma pequena casa de barro, poucos quilômetros de distância do QG das forças americanas, que encontrariam então o ditador. Após o interrogatório de um oficial de seu círculo interno, a posição de Saddam Hussein foi finalmente revelada, e dentro do pobre casebre, em um buraco improvisado com uma pequena ventilação, foi encontrado o presidente e ditador do Iraque, Saddam Hussein. Abre aspas. Eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, e estou disposto a negociar. Fecha aspas. Disse ele no momento de sua prisão. Ele foi preso imediatamente, e no dia 30 de dezembro de 2006, após seu julgamento, Saddam foi executado por enforcamento. Esse foi apenas o início da guerra do Iraque e a fase de invasão. O conflito se estenderia até 2011, pois as instabilidades políticas, econômicas e sociais assombraram o país por quase uma década inteira. As reais causas da vontade americana de se ter realizado a invasão talvez nunca sejam plenamente esclarecidas. Algumas fontes afirmam que seria simplesmente para garantir fontes de petróleo para o mercado americano, enquanto outros dizem que era uma demonstração de poder. Mas o fato é que um ditador terrível foi deposto e uma situação extremamente negativa perduraria no país por décadas, até hoje sendo possível observar os seus efeitos na sociedade iraquiana. A islamofobia no mundo inteiro também foi enormemente intensificada, com uma grande massa não entendendo que as pessoas que realizaram os ataques, do 11 de setembro, nada tinham de relação com o Iraque e que uma parcela microscópica dos muçulmanos que foram os responsáveis pelos ataques não eram iraquianos. O respeito com a religião islâmica até hoje enfrenta preconceitos originários nessa época. E pra você, qual foi o real motivo que impulsionou o governo Bush a começar esse conflito? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Obrigado.